Esse foi o passeio que eu fiz para Maragogi e confesso que eu não comei assim, não achei muita graça, porque nós saímos duas até bem cedinho, nem deu tempo de tomar café da manhã, saímos 10 para 6, aí nós fomos muito de ônibus, porque tivemos que passar para outro estado, né, a Lagoas, estamos no Recife, e aí eu via só isso, nós fomos direto para as piscinas naturais, e eu só via isso, aí eu achei que é isso, aí nós andamos mais um pouquinho, entre os Recifes, entre essas pedrinhas que tem aí no meio, e encontramos essa água cristalina, aí sim é bem bonito. Nossa, devem ter dois que foram lá, olha isso, olha essa água, agora eu gostei de Maragogi. A segunda parada foi no caminho de Moisés e a maré até a 0.3, então não deu muito para ver a extensão de terra e de areia, né, essas duas redes, você não paga nada para tirar foto, porém as outras que tem um pouquinho mais para lá, você paga, tudo paga para tirar foto. Aí eu achei esse, acho que é a caranguejinha na areia, e fui acompanhando ele, ele anda de lado, né, não sei se a carangueja seria, até algumas conchinhas, dei para o esposão guardar no bolso, ele reclamou. E lá nas piscinas naturais eu não aguentei, eu tive que fazer uma sessãozinha de fotos, porque estava muito bonito. Olha que linda, gente, essa água, ele tinha peixinhos lá, é tudo muito rigoroso, não pode dar raçãozinha para os peixes. Como que eles vêm até a gente? Só com o fotógrafo, sim, eu fiz com o fotógrafo. Ele tem um negocinho na mão que ele vai esfarelando, e na água a gente não vê o que é. Eu queria comprar dele, mas ele falou que ele não tinha nada, mas ele tinha isso na mão e não me vendeu. Porque eu queria ficar brincando com os peixes. Fora isso, não pode levar nada, não pode limitar peixe, não pode andar em cima de coral, é tudo muito rigoroso, muito bem fiscalizado. Aliás, tem que ser, né, uma praia dessas, não vamos estragar a beleza que ela tem. Nós andamos uma meia hora, acho que até chegando nessa praia, entre o mar aí, a mara tem que estar baixa para a gente conseguir pegar essas imagens belas. A foto do sessizinho foi a mesma que fiz, eu nem sei por que eu coloquei ela ainda entre as fotos. Essa já foi o fotógrafo, uma câmera GoPro, ele faz metade, meio a meio, assim, metade água, metade fora d'água. Essa é a rede que você não vaga nada, aliás, foi a única coisa que eu achei que você não vaga nada para lá em Maragogi, porque é tudo muito cara. É uma praia muito, muito absurda de cara. E aqui são fotos que eu mesma tirei, a imagem é muito boa, mas eu não tinha peixinhos para tirar fotos, porque os peixes só são atraídos por ração. Não sei se é isso que chamam que ele tinha na mão, porque ele não quis me mostrar. E tal, acho que é para ele fazer o trabalho dele também. São as piscinas naturais. Olha que encanto, gente. Foi a única parte que eu gostei de Maragogi, sinceramente. Caminho de Moisés não me atraiu muito, talvez por a maré não estar tão baixa. Mas não é tão bom, porque tem uma faixa lá de comércio no meio desse caminho de Moisés. E as pessoas, assim, não vai tirar foto, sai da frente então, porque está atrapalhando a pessoa que quer tirar foto. Eles meio que comercializaram o lugar. Então, não foi muito atrativo como nas outras praias, que nas outras praias você pode tirar fotos da paisagem, assim, encostar em coqueiro. Lá eles monopolizaram tudo, tudo mesmo. Aí nós pegamos o catamarã, até esse catamarã, é de bucho, porque é diferente, a nossa estrutura era padeira plástica, dessas de barra. E nesse não era. Depois que nós almoçamos, gente, o valor é exorbitante, o lugar é lindo, porém você paga pra tudo, até pra respirar. Comida é muito cara e vem muito pouquinho, tá? Porção pra duas pessoas, se for duas pessoas que comem bem, vão ficar aí com fome. Aí nós fomos caminhando até a praia de Antunes, não achei nada demais, achei igualzinho, Maragogi. E voltamos. Tinha a opção de fazer o bug de duas horas, mas a gente já tinha feito o de seis horas em Ipojuca. Era só conhecer praia e cada lugarzinho você tem que pagar a foto, então nem fizemos. O legal dessa praia? As piscinas.